Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Meu nome é Michele, aqui a gente fala tudo sobre o universo de turismo E hoje eu trouxe a minha irmãzinha, a Ingrid Tchau, o Instagram dela aqui, arroba Ingrid Raja E também o YouTube no box de informações pra vocês irem lá ver o vídeo que a gente gravou Do Eu Já e Eu Nunca, que ficou muito divertido, a gente revelou várias coisinhas lá, né? E a gente tá vindo aqui pra gravar a parte 2 do Histórias de Nova York Esse vídeo fez o maior sucesso, um monte de gente Comentou no vídeo, um monte de gente, chamou a gente no Instagram, não foi pra contar, pra rir Tinha algumas pessoas que também tiveram histórias em Nova York e se divertiram com a gente Então a gente veio gravar a parte 2 porque a gente percebeu que era muita coisa E não ia caber tudo num vídeo só, por isso a gente tá aqui hoje E hoje a gente vai contar duas histórias que aconteceram com a gente no Réveillon de Nova York Pois é, duas histórias acontecendo em uma mesma situação E um dia só Duas não, até três, né? Tem uma que dá pra colocar assim que foi engraçadinha Foi como a gente começou bem o ano, né? Então a gente tava lá em Nova York A gente foi lá pra Nova York pra fazer o nosso intercâmbio, né? Então a gente estudava numa escola E a gente tinha contato com professores nativos Com professores e profissionais nativos E todos eles eram muito categóricos quando falavam assim Ai, não vai pra Times Square porque é muito ruim É muito... é um programa muito ruim, é muito cheio, né? Os seus também A própria Juliana também É, a menina que a gente morou também falava Não vai, é programa só de turista, é muito tumulto e tal Só que a minha professora Ela falava assim Gente, eu não gosto do Réveillon da Times Square Mas vocês são visitantes Alguns de vocês estão aqui pela primeira vez E é um grande evento Então vai lá e vive isso Se você quer, vai lá e vive isso E eu gosto dessa teoria, assim Trabalhando com mercado de turismo e tudo mais Eu gosto dessa teoria Eu acho que é válido Vai lá e vive Se não for bom, ok A próxima vez você não vai mais, né? E a gente ficou naquela Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai Enfim Tinha várias opções de festas Várias coisas acontecendo A gente acabou não comprando ingresso pra festa nenhuma E em cima da hora a gente resolveu Vamos pra Times Square Mas o em cima da hora é em cima da hora mesmo A gente fez uma seia em casa, né? Jantamos E aí falamos assim Ah, vlog Tem vlog? Tem vlog, é verdade Vou deixar aqui Vou deixar aqui É aqui É do lado de cá É, acho que é É... E aí a gente fez uma seia em casa e tal E falou, vamos Era o quê? Dez e pouca da noite? Por aí, dez horas? Não me lembro muito bem Mas foi assim, bem em cima Aí fomos, né, Guia? Fomos Aí fomos Corremos pro metrô Falamos, mas não vamos passar em casa, não Corremos pro metrô A festa é gratuita, né? Corremos pro metrô Ah, a gente tinha ido na Times mais cedo A gente foi durante o dia Viu a montagem lá das grades e tal Não foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia Tá Aí a gente não ia e tal Enfim, resolvemos ir Aí fomos Aí o metrô já funciona Num horário Mais espaçado, né? Já não é aquele horário normal Todos os dias Porque afinal de contas é dia 31 de dezembro Véspera de ano novo Aí fomos, né? Gui tá com uma cara de bunda, gente O quê? Eu tô com uma carinha de bunda Só eu que falo Vai, complemento Não vai Aí fomos Enfim, conseguimos pegar o metrô Saltamos lá próximo da Times E aí começou a nossa saga, né, Ingrid? Começou a nossa saga Por quê? O metrô de Nova York é muito complexo Então a gente pegou um próximo da nossa casa Que deixava o local mais próximo Lá da Times Era um pouquinho distante A gente pegou essa linha Então a gente teve que andar Linha F Linha F, é Aí a gente teve que andar bastante Andar bastante E aí a gente começou a perceber Que funcionava de uma maneira muito diferente Do Réveillon de Copacabana, por exemplo Que a gente nunca foi Mas a gente sabe como funciona Morando aqui no Rio E a gente acho que tinha um pouquinho Tem uma noção Tem uma noção, né? Ao contrário do Réveillon de Copacabana Que você chega pelas ruas E é aquela coisa aberta assim De frente pro mar, né? Lá é uma rua na vertical Então eles criam Vários currais Vamos colocar assim E aí você entra naquele pedaço de grade Aí encheu, eles fecham Aí você vai pro outro pedaço de grade Encheu, eles fecham E todas as ruas que dão acesso As ruas paralelas Que vão dando acesso Paralelas não As perpendiculares Que vão dando acesso Eles vão fechando Conforme aquele curral vai ficando cheio E aí Eles vão fechando e tal E aí a gente não conseguia encontrar Uma rua aberta Então a gente ia pro quarteirão seguinte E não encontrava Ia pro quarteirão seguinte Eu sei que a gente foi parar no Central Park E é tipo Eu vou Tava muito frio Tava muito frio Porque era inverno já É 31 de dezembro Eu vou deixar aqui embaixo A gente saltou perto da rua 42 Mais ou menos E a gente andou até 60 e pouco Que eu acho que é o Central Park Eu vou deixar aqui certinho Porque eu não levo de cabeça Se isso é 57 Eu sei que a gente foi até o Central Park Chegamos no Central Park Uma fila gigantesca E a gente falando assim Não vai dar pra entrar aqui Meu Deus O que que vai acontecer? E a hora passando E ó o relógio tic-tac Tic-tac, né? Aí a gente saiu correndo Voltou pela outra rua Porque assim A gente saltou no metrô Numa rua aqui A rua principal era essa aqui Do evento Então a gente foi lá no Central Park Aí atravessou E foi pra essa terceira rua daqui Voltamos por essa rua Quando a gente tava voltando A gente encontrou Uma entrada Mais ou menos, né? Não tava tão cheia A gente falou Vamos ficar nessa daqui Vamos tentar entrar aqui A gente já tava assim Naquela ideia assim Ah, se não der, ok A gente tentou, né? Vamos embora Mas ok Aí ficamos na fila Gente E tinha tido naquele ano Uma... Foi... Foi... Eu acho que foi no tempo Que nós estávamos lá Foi Nós estávamos lá Quando teve um atentado É, então Tinha tido uma... É... Uma ameaça de atentado Então a gente... Tava tudo muito, muito, muito Cheio de segurança E aí Quando a gente chegava Na parte da grade Assim pra entrar Os policiais mandavam A gente abrir o casaco E um frio danado A gente puseram pra luz Mas eles tinham que revistar tudo A gente tirava assim Não podia entrar guarda-chuva Não podia entrar um monte de coisa Aí abriam assim O casaco E passavam a mão em tudo Assim E revistavam os bolsos Não sei o que Enfim Eu sei que quando a gente entrou A gente tinha que correr Uns 100 metros 200 metros ainda Pra poder chegar no nosso curral Pra assistir Pra ver a bola Bem pequena Que a gente... Peraí A gente vai chegar lá E aí a gente correu E a gente correu E a gente correu E a gente correu Durante a contagem 10, 9 mil E aí a gente fala O vlog vocês conseguem acompanhar E aí a gente correu a bola Eu tô procurando até hoje Eu vi bola nenhuma Deu pra ver pouca coisa Porque nós estávamos muito atrás E aí a gente... Bem atrás E aí a gente falou assim Ok Que legal E agora O que vamos fazer Vamos nos divertir Não Acabou Vamos pra onde? Pra casa Não é igual aqui não Aqui tem show A festa lá Começa antes A bola caiu Acabou É todo mundo pra sua casinha E a gente falou Oi Como assim? Aí ok Fomos seguindo aquela manada Saindo do curral Passando pela rua Só que a gente tinha que atravessar Pro outro lado Pra poder pegar o metrô Que deixava perto da nossa casa Porque como já era de madrugada A gente queria saltar perto de casa E aí começou a nossa segunda batalha da noite Aí começamos a andar 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 Mas nessa segunda batalha da noite Eu olhei pro chão E achei o que? Cinco dólares Cinco dólares Cinco dólares Começamos muito bem Primeiro dia do ano De 2016 De 2016 Exatamente Aí né Aí a gente falou assim Cinco dólares Aí eu Baixei e peguei Aí as garotas Tinha umas garotas atrás Aí ela era Ah Não acredito Elas pegaram Que elas estão bem Elas estão bem Deu tempo Cinco dólares Gente Cinco dólares Na época era vinte reais A pessoa perdeu vinte reais Na verdade ela perdeu cinco dólares A gente achou vinte reais Aí tá Aí começamos a andar Andar E tentar descobrir uma rua Pra gente poder Uma perpendicular Pra gente cruzar tudo E aí Entramos numa rua lá Gente Lemos de cara Com uma coisa Com uma coisa Que a gente não sabia Que tem em Nova York E que já fica o recado Aqui pra você tomar Muito cuidado Os carinhas Que vendem CDs Na rua É São os carinhas Que vendem CD Perfume Bolsa de marca Assim Tipo camelô Sabe Foge Porque a situação É bem complicada Lá E aí a gente Entrou nessa rua E tinha uma barreira policial E a gente Perguntando Os policiais Se podia atravessar Do nada Chegou um carinha Que vendia CD pirata Colou na gente O cara cismou Que a gente tinha que comprar E a gente falando Que não Que não Que não Que a gente não tinha dinheiro O cara cismou Que a gente tinha que comprar A droga do CD Não foi? Ficou enchendo o saco E a gente ia pra um lado Ficou o cachorro Gente Vai ter que ser assim No barulhinho Aí a gente ia pra um lado O cara ia atrás Eita Tá com fome Aí a gente ia pra um lado O cara ia atrás A gente ia pro outro O cara ia atrás A gente falando com os policiais O cara ia atrás Aí do nada A gente foi falar com o policial Que iria atravessar e tal Aí o policial falou Que não podia Tava fechado e tal Aí ele virou e falou assim Não, não Vem comigo que vocês vão passar Vou falar com o policial E a gente? Tipo assim Quem é você? É E aí ele começou a falar Com o policial assim Elas estão comigo Pode deixar elas passarem Não sei o que E o policial Tá tudo fechado aqui nessa rua Vai ter que dar a volta E ele não sei E ele tipo Argumentando com o policial E aí ele falava pro policial Se elas estão comigo Aí o policial olhava pra gente Aí eu Eu desesperada Porque a gente já tinha corrido Daquele cara E o cara achava a gente E o Ingrid Desesperada Em isso, né Ele falando com o policial Não foi E a gente Eu falei pra ela assim Vamos correr agora Eu sei que o cara Meio que virou assim De coxas pra gente Pra falar com o policial Tentando argumentar Pra gente atravessar A gente saiu correndo Se engreendo No meio da multidão Pra fugir do cara Gente, o cara é muito louco Muito louco Deu medo Eu fiquei com medo Eu falei Pô, esse cara vai fazer Alguma coisa com a gente Esse cara vai seguir a gente A gente sentiu medo Teve medo de tudo Não, de tudo não Mas a gente A gente foi pra lá Um pouco traumatizada A gente tinha sofrido um Um assalto É, um assalto Com sequestro relâmpago Aqui no ano anterior Em janeiro do ano anterior Do ano que a gente foi pra lá A gente foi pra lá em novembro A gente tinha acontecido Isso com a gente em janeiro aqui Então a gente foi bem traumatizada Ela muito mais É Então a gente foi bem traumatizada Pra lá Mas Tudo correu bem A gente conseguiu fugir do cara Não foi E a gente ainda olhou pra trás O cara tava meio que procurando a gente Mas a gente conseguiu se embrenhar No meio da multidão E conseguiu fugir Então fica aqui o recado Fujam dessa galerinha camelô No Em Nova York Porque não é igual aqui no Brasil Que o camelô tá lá Tá vendendo o produtinho dele E você para Compre e vai embora Não é Eles ficam te pegando pelo braço Eles querem que você compre E É uma coisa assim É tipo É um assédio Não necessariamente um assédio sexual Mas é um assédio que eles fazem Então Tome muito cuidado Falou assim Bom dia Nem responde É o conselho que eu dou De verdade Porque a gente foi tentar ser educada Com o cara Quando o cara chegou Dando boa noite Feliz ano novo A gente foi tentar ser educada E pra se livrar dele Foi um Foi isso aí que vocês Que eu contei pra vocês Resumidamente Gente Já são nove e pouquinha da manhã Então O barulho começou Por isso que a gente teve que continuar Essa reta final Assim Do vídeo Administrando Os barulhos Aí fora Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado O vídeo desse dia Eu vou deixar aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curte Compartilha Que isso me ajuda muito Aqui no Youtube Vai lá no canal da minha irmã Também ver nosso vídeo Curte E compartilhe o vídeo dela também Pra ela poder alcançar mais pessoas E se inscreve aqui no canal E ativa as notificações Que sempre que eu subi um vídeo por aqui O Youtube te avisa por aí E se inscreve lá no canal dela também Ela falou pouco nesse vídeo Vou ter que trazer ela de novo Pra ela falar mais Porque eu não paro de falar Tô parecendo uma tagarela Então tá bom gente Tchau Beijo Boa viagem Até o próximo vídeo Boa viagem? Eu sempre falo Beijo Boa viagem Até o próximo vídeo Porque a gente fala de viagem Entendeu? Tchau 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 Tchau